Portão de entrada. É uma garagem bem coberta. Confesso que a gente achou ela um pouco quente, mas depois vem o ar, né? É um ventilador e aí refresca. Tá ali ele assim jogado no chão. Eu já dei uma jogada de água aqui. Aqui a gente tem um pequeno jardim e lá em cima tem uma telinha, tá vendo? E é a respiração que a gente tem. É uma casa bem gostosa e a gente espera ser muito feliz aqui. Aqui como vocês veem a sala, que a gente tem essas entradas de luz bem grande. Aqui já tem um ventilador para ajudar a refrescar. Ali tem a janela da sala. Aqui já chegou o nosso colchão. Nosso colchão de casal. Essa é a sala. Sala e cozinha conjugada. Então aqui, a visão que vocês têm é essa. Vou virar para vocês verem. Então é ali a porta de entrada da sala. Tá vendo? Aqui tem essa cozinha americana, né? A cozinha é bem pequena, sim, confesso. Mas nada que a gente não possa nos organizar. Aqui vai ser o espaço que a gente tem para para a geladeira. E aqui já chegou o nosso fogão também, que a gente buscou na loja. Tem uma baguncinha ali, mas é mudança e é assim mesmo, né? Tá tudo limpinho já. Eu passei pano, dei uma lavada onde eu consegui e onde eu não consegui a gente vai fazendo com o tempo. Aqui saindo a cozinha, ó. Tá vendo ali a cozinha? Tem uma porta de vidro. Aqui tem um espaço para guardar o gás. Aqui nós temos uma churrasqueira e uma pia bem grande aqui. Meu tênis já está até ali em cima, que eu tirei para a Laika não estragar. Aqui vamos ver se a gente coloca um balcão para usar esse espaço para guardar coisas, né? Porque na cozinha não temos espaço para armário. Só ali debaixo da pia. A Laika está estranhando bastante. Ela acabou de chegar aqui na casa, então ela está se chorando um pouquinho. Aqui é o nosso fundo. E eu acendi a luz lá. Tá vendo aqui também? É todo fechado com policarbonato. E então é um pouco abafado. Então tem que ter ar ou ventilador nos quartos, senão a gente não aguenta. Tem aqui nos armários, na lavadoria. Aí tá. Então a gente deixou aberto para entrar um ar, né? Aqui é o tanque, ali é o espaço da lavadora que a gente ainda não comprou. E ali é o vitrô do nosso banheiro. Então essa é a visão. Aqui, ó, cada quarto tem seu vitrô. São três quartos. Que Deus abençoou para a gente passar uma temporada, né? A gente nunca sabe o quanto. Somente Deus sabe o tempo que a gente vai ficar. E que seja feita a vontade de Deus na nossa vida, né? Então, saindo aqui, vamos lá para os quartos. Então aqui é a sala. Então para lá é a cozinha, lavanderia no fundo, churrasqueira. E aqui é os quartos. Aqui é a primeira porta. Temos o banheiro social. Que vai ser o banheiro dos meninos, né? O banheiro das visitas. É bem grande. Aí tá lá, é que acompanha a gente. A gente ainda não tem chuveiro. O marido foi lá comprar. Temos aqui uma pia. Só o armário embaixo. Vamos ver o que a gente pode fazer para ajudar, né? Aqui, continuando. Temos o primeiro quarto, que será o quarto do Igor. Aqui já tem cama. E mala. Então aqui o quarto dele. E segue o quarto do Inácio. Também já tem cama. E também tem mala. Aí tá. A baguncinha, né? Que a gente vai organizando. Aí tá. E agora o último quarto é o nosso. Uma suíte, né? Um quarto com banheiro para a gente. Já temos baguncinha. Cama. O colchão está lá na sala. Aqui o Igor colocou as coisas para a gente. Então ficou aqui baguncinha também. Essa ficou uma pia. Precisamos ver o que a gente vai fazer aqui. Se são prateleiras. A gente manda fazer um armário. Vamos ver. Também não tem chuveiro. E esse vitrô que dá no fundo da lavanderia. Então é isso. Aqui tem um espelho bem grande, ó. Então. Essa é a visão. Aí tá indo assim. Essa é a nossa visão. É uma casa bem gostosa. É um pouco distante, sabe? Ficou um pouco distante de onde tá a minha mãe. Mas eu tenho fé em Deus. Que vai dar tudo certo. A gente tá mais perto, né? Estamos na mesma cidade. É isso, gente. Dizer que eu tô muito feliz e agradecida a Deus. Foi uma corrida bem grande. A gente já ficou uma semana. Quase duas semanas na minha mãe. Foi uma correria grande. Mas correria que eu digo. Porque a gente queria se apressar. Pra dar tempo de fazer as coisas bem feitinhas. Agora a gente tá na corrida de comprar os móveis. Aí a gente... Vamos compartilhar tudo com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo eu vou terminar por aqui. Acho que vocês se notam aí. Eu tô com uma cara de bem cansado. Hoje foi bem corrido. Mas é assim mesmo, né? Então, gente. A gente se vê no nosso próximo vídeo. Um beijo grande. Muito obrigada por você estar me acompanhando. E até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Bom dia, gente. Começando aqui de manhã. Já tô toda suada. Descabelada. Mas tô em movimento. Primeiro dia, né? Segundo dia da mudança. Primeiro dia que a gente dormiu na casa. Já tem baguncinha por aqui. Olha. Já tenho... Vou mostrar um pouquinho pra vocês. Na churrasqueira já tem baguncinha. Já começo a juntar roupa ali. Lixinho que a gente comeu. Aqui eu tô juntando caixa. Saquinho reciclado. Aqui já ficou a caixa que veio do fogão ontem. Ali já é saco do colchão. Naquela caixa do ventilador eu tirei todos os meus modos que eu trouxe do Chile. Já coloquei ali pra poder esvaziar no mala. O fogão ainda não foi usado. O bujão a gente ainda não comprou. Ontem a gente comeu o lanche. E hoje a gente vai pedir marmita. Já tem aqui copo que o marido pegou no mercado. A gente tomou uma coisinha ontem. Já tem baguncinha ali. Aqui é baguncinha. Já deu uma geral aqui. Tirei umas coisas da mala. A gente dormiu todos aqui. Tá ali meu colchão. Coloquei o colchão dos meninos aqui. E a gente dormiu aqui. O ventilador tá ligado porque tá muito, muito quente. Tá muito, muito quente. A casa ela é realmente... Ela é quente sem o ar-condicionado. E a gente vai se movimentando. Então vai pingando. Vou mostrar pra vocês como tá o banheiro. Eu não vou nem ser louca de abrir porque tá uma bagunça. Mas já temos um pouquinho de mudança aqui no quarto. Conseguimos montar a caminha dele. Eu peguei uns lençóis da minha mãe. Porque eu ainda não comprei. Já temos uma mala vazia ali. Pra o marido usar quando precisar. Já tirei algumas coisas. Outras vão ficar assim até chegar a guarda-roupa. Então já como... Já sabemos onde tá cada coisa. Eu sou assim. Eu gosto de saber onde tá cada coisa. Pra ele se organizar. Aqui no quarto do Inácio também. Já temos aí... Pelo menos a caminha dele arrumada ali. Colocou os perfumes na... Na janela. Aqui tem uma baguncinha. Mas já tá um pouco mais organizada. E a gente sabe onde tá coisas. Tipo roupa. Roupa íntima. Né? Se precisar. E no meu quarto eu ainda não montei, gente. Porque a cachorrinha tá pegando as coisas. Então eu deixei um pouco de roupa em cima. Mas eu acredito que quando o marido chegar a gente vai montar ela. Ou vai deixar a cama ali. Não sei ainda. O que acontece é que a gente mudou bem na cidade. Sexta-feira, né? A gente pegou a chave sexta-feira. Lavamos a casa. Vimos ver algumas coisas. E é claro que a gente não ia conseguir. Que a loja entregasse pra gente. Sábado ontem. A gente até conseguiu trazer o fogão. A gente pagou o flat e trouxe. A geladeira lavadora. A gente também ia trazer. Mas deu um peri lá no cartão. O cartão não passou. O cartão internacional não passou. Então a gente vai ter que deixar pra segunda-feira. O que ficou difícil pra gente. Porque tá muito calor. E a gente vai ter que tá comprando aqui perto na padaria. Uma água gelada. Uma bebida gelada. Enfim. Vão ter que se virar. Eu poderia ir sim pra casa da minha mãe. Mas tem milhões de coisas pra gente fazer. A gente tem que conseguir chamar a NET. O chip que a gente comprou no telefone aqui é muito ruim. A minha mãe pegava excelente. Mas aqui não pega. Então a gente tá correndo comprar outro chip de outra companhia. O meu marido tem que instalar chuveiro. Ele instalou um ontem no banheiro dos meninos. E aqui vai instalar hoje outro. A gente tem que ver TV a cabo, né? Tem que ligar. Ele tem que ver a cerca elétrica, os circuitos da câmera que tem na casa. Várias coisas. Então a gente preferiu tá aqui e fazer o que realmente a gente precisa fazer. Mas não é fácil, né? Mas enfim. É coisa boba. A segunda, a terça já tá tudo resolvido. Já tá tudo nas coisas no lugar. Então por enquanto o nosso sofá é a cama. Tá aqui o nascinho deitado. Ai, gente do céu. Que calor. O nosso sofá é cama e vida que segue, né? Então gente, eu vou gravando pra vocês tudinho passo a passo. Não quero perder nada. O marido foi lá no mercado pegar umas coisas pra gente. Passando cloro pra lavar banheiro. Sabão, detergente, esse tipo de coisa. E eu vou mostrando pra vocês. Até mais. Ou até o nosso próximo vídeo, né? Vamos ver o que eu vou conseguindo gravar. Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Mas começando mais um vídeo pra deixar atualizado pra vocês. O passo a passo da nossa mudança. A nossa casa. Vou mostrar pra vocês um pouquinho do avanço já no terceiro dia. Tá sendo bem corrido. Porque eu tenho que correr comprar todas as coisas. Mas do viajar. Mas enfim. É coisas que a gente já sabia que a gente ia passar. Vou mostrar pra vocês como é o nosso contínuo. Adorando ligado. Colchão no chão. Laiquinha deitada, dormindo. Já tem aqui uma baguncinha mais organizada. Aqui já tem umas coisas que a gente tá usando a nossa alimentação. Ali uns copinhos lavados. O fogão eu já tampei ele. Chegou a nossa geladeira. Simples, mas boa. Da Brastemp. Tem subido bem as coisas pra gente escolher esse modelo por agora. Aqui na lavanderia também tudo um pouco mais organizado. Lavei todo esse corredor ontem. Então tá tudo limpinho. Aqui ainda continuam algumas baguncinhas. Agora vai juntando, né? Plástico, caixa de imóveis. Então eu tô juntando aqui. Já arrumamos a cama dos meninos. A cama dos meninos ficou mais organizada, né? Vai chegar o guarda-roupa amanhã. Então aqui está. Um pouquinho mais organizado, né? Vai tomando forma. Aqui é o outro. Já tomando forma. O guarda-roupa chega amanhã, se Deus quiser. A lavadora também. O meu quarto ainda segue igual, gente, ó. Pra vocês verem aqui. Ficou só pra gente trocar de roupa. O banheiro lá tá organizado. A gente tá dormindo na sala. Dormindo na sala. Porque realmente eu ainda não consegui comprar os ventiladores. Então eu vou lá na segunda noite. Peguei o colchãozinho e a gente coloquei aqui. A gente dormiu tudo junto. Porque só tem um ventilador. Mas no meio da noite a gente acaba desligando. Então eu acredito que já amanhã eles já vão. Porque a gente ainda tá decidindo se a gente fica com mais dois ventiladores. Ou se a gente já compra um ar-condicionado. Por isso ainda a gente não resolveu. Mas o importante é que tá todo mundo bem. Já tô vendo escola pro Inácio. Então essa semana, ó. Segunda-feira começou agitada. Passamos o domingo muito bem. E vida que segue, né, gente? Não tá fácil comprar as coisas. A loja tá demorando muito pra entregar. A gente tá fazendo assim uma corrida de louco. Pra conseguir já comprar as coisas e coisas no mesmo dia. Então tá sendo bem puxado. Mas a gente sabia que isso poderia acontecer. Então fazia parte dos nossos planos, né? E o calor tá imenso. Mas tá gostoso. Então eu vou atualizando vocês. O nosso primeiro almocinho. Que são as panelinhas novas. Como são bem pequenininhas. Eu coloquei aqui, ó. Macarrão nas duas pra cozinhar. Tem o arrozinho ali quase pronto. Depois eu vou tirar ali as panelas. Pra poder fazer a carne moída. Improvisado, improvisado. Mas é assim mesmo. Ali já tem loucinha lavada. Aqui tem uma baguncinha. Aqui tem um pouco de louça que eu coloquei ali. E ali. Quero ver se eu compro um armário pra colocar aqui. Pra gente colocar essas coisas. Aqui já fizemos compra, graças a Deus. Tive que colocar tudo assim. Não tem nada pra colocar. Mas a gente vai dar um jeito. E é assim mesmo. Devagarzinho a gente vai se ajeitando. As lojas não tem. Tudo que a gente necessita pra trazer no mesmo dia. Então às vezes vai muitos dias de espera. E sem falar que a gente não tá nem tendo tempo de pesquisar o preço. A gente olha lá na loja. Se tem disponibilidade pra entrega. A gente já tá comprando. Porque realmente eu tô precisando. E aí conforme vai passando o tempo. A gente vai renovando. Trocando. E tem coisas que eu vou ficar sem. Vou esperar. Pra poder comprar o que a gente gosta. Então eu vou terminar meu almoço. Vocês podem ver que tá calor. Vai demorar um tempo pra gente se acostumar. Mas logo a gente se acostuma. E aí não soa tanto. Então bora lá terminar esse almoço. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. 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 Tchau.